Música Oi gente, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui no nosso programa essencial, estamos invadindo a sua tarde, muito obrigado pela sua audiência e eu começo o programa de hoje convidando vocês aí de casa com aquele convite que todo dia eu faço para vocês aí, faça parte você também da família essencial seja essencial você também, através da nossa rede social, através da nossa mídia social WhatsApp, do Facebook e no Youtube, estamos lá no Youtube também você se inscreva no nosso canal, dá o seu likezinho para a gente você já está fazendo parte aqui da nossa família, né? mande a sua mensagem através do nosso WhatsApp, que é o 98815 6354 98815 6354 você também pode curtir a nossa página lá no Facebook, é, fique à vontade curta a nossa página lá, mande aí convite para os seus amigos chama eles para fazer parte com a gente aqui, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender o programa de hoje é um programa especial para vocês vocês aqui de casa, vocês da região, com certeza já ouviu falar nesse nome ele é radialista, ele já foi apresentador, quem sabe está voltando aí, né? tem uns projetozinhos aí, nós vamos conversar com ele e eu convido vocês de casa para conhecer um pouquinho aqui comigo do Dona Izete Silva boa tarde boa tarde Luiz bem vindo aqui no nosso programa Boa tarde a Bucarana, Cidade Alta alô amigos que assistem aqui o canal 38, em todo esse Vale do Ivaí prazer enorme estar aqui no seu programa, primeira vez o programa essencialmente fantástico com certeza, bom, vocês viram a impostação do cara aqui, né? eu que se a minha voz está com a hora rachada, o cara vem, boa tarde imagina Luizete, o pessoal te conhece muito aqui, através das ondas do rádio, né? exatamente vocês se filmam muito como radialista, né? mas como é que foi, até chegar a ser radialista, você tinha esse sonho como é que surgiu na sua vida? na verdade desde criança desde quando bem pequenininho, ali em Rio Bom fui nascido, criado aqui da região do Rio Bom aqui do Rio Bom, nascido, criado no sítio, ali em Rio Bom até meus 18 anos aí que eu fui buscar meu sonho de ser comunicador de rádio mas antes disso, eu já tinha no sangue, eu já tinha vontade aquela vontade, aquela vontade persiste ali tanto é que tem um fato engraçado que eu vou contar aqui eu tinha, acho que uns 8, 10 aninhos no máximo lá no sítio, humildemente, meu pai e minha mãe falavam filho, vai lá tratar das criações, vai tratar das galinhas eu ia lá na Tulia, pegava uma espiga de milho, tá? debulhava o milho, jogava pras galinhas na hora que reunia todas aquelas galinhas, eu colocava o sabugo aqui e fazia de conto que era Silvio Santos falou, auditório, oi, oi quem quer dinheiro? chamaram as galinhas, Silvio Santos chamaram as galinhas pra comer a minha mãe falou, moleque, você tá ficando louco? não, mas a vontade de ser apresentador de TV e também radialista eu cresci ouvindo rádio, meu pai sempre foi ouvinte do Zé Beto naquele radião sempre de madeira existia uma magia, né? tinha uma magia toda em cima disso tinha novela no rádio, rádio novela ouvi muito isso, viu? nem energia elétrica, a gente tinha casa de madeira sem energia elétrica, né? e aquele radião com aquelas quatro pilhas enormes com aquelas pilhas enormes, né? exato e a gente ouvia os programas, né? do Eli Correia e eu me espelhei muito eu ficava apaixonado por aquilo eu ficava vislumbrado a primeira vez que meu pai me trouxe aqui em Apucarana para conhecer uma emissora de rádio foi a Rádio Cultura AM conheceu o programa do Matãozinho o famoso, já esteve com a gente aqui no nosso programa já esteve aqui ele tinha um mutirão na fazenda, final de tarde uma grande audiência em todo o Vale do Iva e Apucarana na Cultura ai, eu pequenininho fui conhecer vi o Matãozinho fui lá cumprimentar eu ficava vendo o cara colocar o disco, a fita e eu ficava assim vislumbrado falei, meu Deus, brilhei os olhos é isso que eu quero pra mim é isso que eu quero pra mim, né? desde criança depois estudei fiz o ginásio que era época que o ginásio era hoje era ginásio, era importante é, exatamente quem tinha o ginásio era uma faculdade, né? faculdade, já, né? e eu dublei Michael Jackson na Rio Bão também ganhei prêmios com isso até isso eu fiz na escola a veia artística tava ali, né? tava ali, até dançava estilo Michael Jackson e depois eu resolvi inventar a rádio e eu até comentava com o Elber, né? o Elber, que é produtor aqui do programa também e falava com eles bastidores olha, o meu sonho começou aqui a primeira rádio que abriu as portas pra eu fazer pelo menos um teste foi aqui na Rádio Cultura ah, foi aqui em Apucarana foi aqui em Apucarana o Edson Rodrigues que era o produtor da rádio discotecara, programador, tudo e tal e o Canella também que me recebeu bem com muito carinho gravou eu lá aí eu fiz o comercial que ele mandou abertura, como se eu estivesse fazendo um programa e como eu já ouvia muito rádio, né? eu levava a radia até pra roça você tem uma ideia? eu fazia o programa em cima do cavalo levando almoço pro meu pai tamanho era vontade tamanho era vontade os vizinhos falavam assim é doido esse filho do seu Zé aqui acho que é meio doido tá falando sozinho no meio do mato, né? mas aquilo eu fazia um programa abertura e vinheta encerramento tava tudo aqui na cuca e de tanto houve rádio e vim aí me fizeram o teste o Edson Rodrigues falou isso pra mim olha Donizete você tem futuro você tem dom pra isso você tem voz pra isso persiste não desista aqui eu vou falar com o Penhabel que o Penhabel era o gerente mas não vai ter vaga não tem que você ficar esperando aqui enquanto isso vai pra frente vai lá pra Londrina vai pra frente tem Jandaya tem rádio na época já tinha rádio já tinha rádio de Jandaya não, a MFM só tinha AM na época tinha o Pinga Fogo lá depois tinha em Mandaguari e tal falei, quer saber? persisti fui pra frente é o que você queria, né? é o que eu queria eu não desisti do meu sonho até que um dia eu fui recebido na rádio Guaracá pelo João Vrena fizeram outro teste comigo e aí falaram olha aí eu conheci um rapaz chamado José Roberto Vares uma coisa que eu prezo muito comigo Luiz é gratidão a gente tem que ter gratidão agradecer quem ajudou ele olhou pra mim e falou assim ó meu filho você tem dom pra coisa faz de conta que eu sou teu irmãozão que a gente já se conhece há dois anos vou falar pro gerente que eu conheço você há muito tempo que você é meu amigo lá de Rio Bom que eu ia lá no sítio te visitar e tal você é meu grande amigo e aí abriu as portas comecei a gravar comecei a entrar conquistei o primeiro programa meu em 87 num domingo à noite pensa bem começava às 10h30 da noite eu fechava a rádio meia noite fechava só eu e o operador e ia embora e ainda eu estava em Rio Bom quando comecei na Guaracá porque não fazia programa durante a semana eu voltava pra roça você ia de Rio Bom pra Mandaguari pra Mandaguari mas eu ia de carona que eu fiz amizade com o motorista da carreta que transportava leite da colaria tudo isso a gente fez aí eu fui ia lá ficava no hotelzinho de um dia a pouco fazia o programa e vim embora e durante a semana na Laubuta na roça e fiquei um tempo desse jeito aí depois que saiu um locutor lá e fixei virei um comunicador da tarde lá a coisa foi andando depois eu virei discotecário e programador da Rádio Guaracá daqui a pouco eu estava fazendo o show da manhã que era do João Vrena o João Vrena veio aqui pra Picarana lembro que ele veio pra Difusora que hoje é Nova M e tal e aí a coisa foi andando foi fluindo foi surgindo oportunidades foi surgindo oportunidades foi abraçando e com muito amor e dedicação e eu não quis ficar estacionado fazendo só uma coisa não eu quis aprender a fazer como que faz gravação até o Mário Bezerra me ajudou muito nisso aí gravação postura de texto apresentar programa jornalístico fazer entrevistas fazer programa jovem fazer programa popular povão enfim de tudo um pouco aprendi a Rádio Guaracá de Mandaguari pra mim é uma mãe que ensinou muita coisa foi aquela mãe que sabe recebeu de braços abertos assim que seja bem vindo então eu sou muito grato o João Vrena o Ayrton Costa que Deus eu tenha faleceu cedo o Ayrton Costa foi um cara que foi um cara que acreditou no meu talento falou não vou acreditar em você e você vai se tornar um grande comunicador daí da Rádio Guaracá de Mandaguari um ano e pouco eu saí fui pra Cianorte a convite do próprio Mário que saiu dali e virou até deputado inclusive fui trabalhar na Rádio do Antônio Bárbara Rádio Porta Voz AM Cianorte em Cianorte em 88 eu fiz o primeiro show da minha vida é apresentando? é porque até então eu tava em estúdio né e tá tudo bonitinho mas aí o Mário falou assim pra mim tinha um show era 7 de setembro você conhece Cianorte? conheço é uma avenida larga assim bonita enorme e a rádio tava sendo reinaugurada com novos equipamentos novos estúdios era aquela coisa pá 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 né do momento e novos comunicadores eu tava entre eles era a banda Metrópole até hoje ela brilha né exatamente até hoje não existe mas na época a banda Metrópole quando se falava em banda Metrópole né Luiz meu Deus era igual Apollos Bend né isso Apollos Bend muito bem lembrado Apollos Bend exatamente a força da Apollos Bend aliás Apollos Bend tá pra voltar tá vamos fazer lançar vamos fazer agora um revival do pessoal aí todo maravilha show de bola eu quero estar nessa também tô tô junto só nesse tempo aí a banda Metrópole subiu aquele show maravilhoso tinha uma mais olha tinha tranquilamente mais de 5 mil pessoas assistindo o show tinha gente subindo até no muro na árvore de tanta gente que tinha pra ver o show e aí o Mário virou pra mim e falou ó sobe lá você que é o apresentador da festa frio na barriga sobe né minha nossa porque até então você fica trancado no estúdio né pra você enfrentar ali o público é diferente eu fiquei branco verde azul cor de arroz rapaz eu falei não Mário não faz comigo não vai se vira que você vai aprender que é o jeitão dele né ele era o diretor da rádio subi no palco respirei fundo tomei uma água seja lá o que Deus quiser que eu tremi assim ó imagina ó a vara verde cara nunca tinha enfrentado um público ainda mais a banda metrópole né eu achei que eu ia ficar só ali você ali tá vamos dizer ali você era fã e de repente você tá junto com eles você tá apresentando e eles interagindo comigo ali rapaz eu dei aquele boa noite pra aquele povo no dia 7 de setembro lotado depois que eu dei aquele boa noite aí foi povo interagindo comigo e tal um monte de gente veio do sítio pessoas humildes do sítio cara trazendo aqui um monte de carta pra gente eu fiquei tudo feliz ali eu fiquei me senti em casa daí aí como diz aí eu perdi o medo eu já apresentei perdi a conta de quantos palcos quantos shows que eu apresentei apresentei Bruno e Marrone apresentei grandes artistas nacionais nacionais né de conhecimentos nacionais rádio porta-voz cianorte depois voltei pra Guaracá de novo tá ainda voltei pra cianorte e voltei pra cá aí eu fiz um estágio na rádio cidade FM foi aí que eu comecei a sair do AM pra conquistar um sonho de ser locutor de FM que já é uma outra vibe já é uma outra vibe diferente exatamente bem diferente bom vocês estão aí de casa estão gostando dessa história aqui então nós vamos pro nosso intervalo nós já voltamos porque tem muita coisa pra contar pra vocês como é que foi essa migração dele pra FM como é que foi a ida dele pra Campinas ele já foi até jurado gente o programa do Raul Gil mas daqui a pouquinho vocês ficam sabendo tá nós vamos pro nosso intervalo rapidinho já voltamos saiba o que acontece no dia a dia acessando o portal de notícias de Apucarana e região www.rtvcanal38.com.br notícias prestação de serviços informação negócios diversão tudo isso você encontra aqui acesse www.rtvcanal38.com.br estamos de volta com o nosso essencial aqui na sua tarde mais uma vez muito obrigado pela sua audiência e eu convido você novamente pra fazer parte comigo aqui do nosso programa faça parte do programa essencial você também através das nossas mídias sociais whatsapp facebook e no youtube se inscreva no nosso canal mande a sua mensagem no nosso whatsapp 988156354 988156354 as suas dúvidas a sua pauta aquilo que você de casa quer ver manda pra gente aqui manda a sua mensagem nós vamos correr e nós vamos correr atrás pra vocês programa de hoje nós estamos aqui com Donizete Silva estamos conhecendo um pouquinho a mais aqui desse comunicador desse grande comunicador aqui do Vale do Ivaí e nós já falamos aqui Donizete no bloco anterior a questão de você fazer a migração do AM pro FM hoje nós temos aí o AM meio que sumindo já tá indo pra migrando já antigamente nós tínhamos um processo inverso era muito AM pouco FM exatamente eu me lembro quando eu morava no sítio a minha mãe odiava falava no AM por quê? no FM ela falava só toca música de louco ela só toca música internacional esse negócio e realmente era mais ou menos isso isso mesmo muito internacional hoje você pega FM tem muito sertanejo tem de tudo como é que foi pra você fazer essa migração toda? então sair do rádio AM e pra tentar entrar na FM é difícil aquele tempo era totalmente diferente outra realidade é outra vibe é outra vibe eu consegui um teste na rádio cidade de Maringá FM 979 que hoje é a Mix FM aí eu entrei fiquei quatro meses fazia só noite aos finais de semana continuava trabalhando na Guaracá de Mandaguari e fazendo lá foi aí que eu aprendi lá me ensinaram como que se faz ser DJ porque você mexe com a mesa era pra te colocar o disco no ponto fita a caia aquela coisa toda a cartucheira então virei comunicador de FM ali ainda depois fui pra Metropolitana também ali em Maria Alva do lado depois aí que eu fui embora daqui da região pra trabalhar definitivamente numa FM saí da Guaracá em 1993 e virei comunicador da Rádio Laser FM 933 Campinas São Paulo uma metrópole daqui de tamanho eu tenho três irmãos que moram lá aliás um abraço pro Darcy o João Carlos e o Zé Antônio devem estar me assistindo também vão assistir pela internet com certeza e a minha maninha Regina lá no Rio Bom acompanha toda essa história também vai estar assistindo isso aí mora ainda até hoje no Rio Bom e assiste o canal 38 as raízes são aqui no Rio Bom estão aqui em Rio Bom foi aí lembrando que em Mandaguari também eu me casei não posso esquecer tem aí minha família você pode ver aí essa é a minha família tem a minha esposa é a Bete que trabalha hoje na Prefeitura de Jandaia responsável do Departamento de Meio Ambiente e Agricultura o meu filho o Renan que já está com 28 anos de idade trabalha na Coperval no escritório da Coperval nos supervisores lá dentro também radialista nos finais de semana sábado ele faz Jandaia FM tá do sangue da família então a minha filhotinha 18 anos Larissa também está trabalhando está no laboratório está fazendo biomedicina na Unicez do Mar então a família minha é essa aí a minha base graças a Deus eu tenho uma família linda maravilhosa que vocês podem ver então antes de ir para Campinas eu só casei é nesse que eu voltei de Ceanote em 91 e me casei aí eu fui para lá com a família o meu Renan era pequenininho e tal aventurar numa metrópole daqui a tamanho Campinas é como é que é você sair aqui do interior do Paraná foi um choque de repente vai para Campinas que é a segunda maior cidade do estado de São Paulo Luiz olha foi um choque foi um choque eu imagino aqui é interior aquilo lá é violento é um choque de realidade é um choque de cultura de cultura de muita coisa mas uma violência ao mesmo tempo que assustava uma grande cidade mas eu fui atrás fiquei dois anos nesse tempo eu consegui também conquistar muita coisa em Campinas como comunicador mesmo a rádio laser sendo uma rádio bem limitada porque não deixava o comunicador igual a rádio jandar e a deixa eu fazer meio preso a coisa sabe e aí eu conquistei um público fazendo caravana Dona Isete Silva eu fazia shows em toda a região de Campinas até Edson Hudson foi no meu palco eu tenho o primeiro disco dele em casa que ele entregou em mãos eu fazendo com essas duplas aí um dos empresários do Edson Hudson falou você quer participar de um programa em rede nacional na Record do programa do Raul Gil o louco quem não quer beleza vamos eu até achei que eu estava com furilha você quer fazer média comigo né nada chegou o convite semana seguinte me ligaram da produção do Raul Gil dia tal você vem gravar aqui em São Paulo vou fui fui com um fuscão velho lá rapaz enfrentei um enchente quase perdi o horário para chegar na gravação Raul Gil estava alô de Itália eu chegando tropeçando junto com a minha esposa meu filhinho sentei a câmera abriu para mim Raul Gil conversou comigo eu nem tinha respirado eram cinco radialistas no quadro boca do forno que o Marquinhos fazia eu me lembro o Marquinhos fazia exatamente era muito engraçado o pessoal levava discos o discos você botava para queimar essas coisas assim né rapaz foi muito engraçado aí deu certo fui em rede nacional no começo de 95 que coisa maravilhosa foi uma experiência única eu cresci assistindo aquele cara de repente estava do lado dele igual estou aqui com você idro é um ídolo é um ícone da comunicação depois disso voltei para cá em 95 a convite do Marcel Brusão e entrei na rádio Jandai AM FM já estava com o prédio novo tinha acabado tinha alguns meses que a Jandai FM estava no ar 103.3 eu fui o segundo ou terceiro comunicador entrar na rádio entrei e de lá até hoje são 23 anos de estrada na rádio Jandai AM FM e você faz tanto AM quanto FM exatamente jornalismo entrevistas faço um já fiz programa de horóscopo tal tal agora hoje eu faço um programa amanhã total das 8 às 11 e meia na FM o programa de horóscopo por um acaso não era com a famosa Yara Ramos é qual o comunicador daqui que nunca transmitiu Yara Ramos exato ela vive ainda ela vive ainda vive misericórdia divina o que eu já esperei Dona Yara Ramos falar do signo de peixes eu sou peixeano também gente boa tudo gente boa minha mãe fala vai tomar banho não tem que ouvir o signo de hoje tinha que ver porque vai que ela fala não tome banho hoje não tome banho hoje signo de peixes muito exatamente época boa época boa boa demais então eu fazia o Bom Dia Cidade que o Laudeci já fez ano passado outros comunicadores época do pinga-fogo e eu comandei muito sendo que é o programa ali agora estou só na FM das 8 às 11 e meia depois eu volto do informativo do meio dia as duas rádio em cadeia junto com o patrão o Costenaro e o Candinho nos comentários notícia do dia a dia e tem lá o meu amigo André Amaral que trabalha aqui no canal 38 que faz reportagem policial lá também no plantão da notícia o Cílio Amar também faz jornalismo com a gente enfim hoje aí a tarde eu volto com mais um programa de segunda a sexta é o túnel do tempo só das antigas só das antiguinhas é a melhor hora do dia que eu falo tá na nossa vibe tá na nossa vibe isso a gente entende viu gente das 4 às 5 da tarde aquelas músicas deliciosas que você já dançou já curtiu você ouve na Jandaya FM ah legal e nesse meio tempo aí de Mandaguari você foi pra Campinas voltou pra cá tá há 23 anos ali em Jandaya você também foi ator ó como é que isso surgiu na sua vida? na verdade foi lá em Cianorte ainda né foi em Cianorte com o que é o ator Valdo Alain lembra dele? ele era pro ator do filme vamos fazer um filme? vamos eu fiz lá um playboy lá no filme mas você já tinha experiência tinha nada nada? é tudo amador que fez o filme lá na cara da coragem e ficou legal você acredita que rodou em cinemas? olha aí cinemas em Cianorte chegou a rodar em cinema ali em Maringá a TV em Maringá tava tocando todo dia esse filme tem um canal de televisão em Maringá que tocou enfim foi bacana cara foi legal que o filme virou uma experiência pra vida também fazer o filme e durante 15 anos eu fiz um paradão de som automotivo o pessoal pode ver as fotos aí eu fiz muito aqui em Apucarana lotando Apucarana arapongas aqui do lado no Carpedinha quem aqui de Apucarana da região que nunca ouviu falar no paradão de som paradão de som do Nizete Silva esse aí sempre tinha sempre tinha todo fim de semana a agenda era lotada eu me lembro rodei mais de 50 municípios do Paraná com esse paradão fui até em Curitiba na capital tocar você acredita? até Curitiba fui até com as divisas com a cidade de São Paulo rodei esse Paranazão fiz muitos amigos muitos amigos DJs nem vou citar o nome aqui pra não cometer gafe de não falar o nome de alguém mas eu tenho muitos amigos esse paradão de som fez história eu gravei 3 DVDs um em Lunardéri um em Vaiporã e outro aqui ali perto de Arapongas como é que eu nomeo que é a cidade agora? me fugiu do nome da memória pra lá de Arapongas tem Sabaldi depois tem Pitangueiras é isso? tem Pitangueiras isso no clube que tem ali Pitangueiras gravamos ali com Anjos do Barulho um DVD ah legal entendeu? eu reunia muita gente milhares de pessoas e hoje em dia tem mas poucos poucos né? menos e o pessoal costuma fazer aquelas em rede né? isso via link FM eu tenho esse transmissor eu tenho até hoje todos os carros tocam a mesma música todo mundo linkado eu cheguei a tocar com 200 carros ao mesmo tempo você tem ideia que isso? 200 carros batendo numa frequência de FM aquilo tremia o chão de verdade eu acho que eu perdi o restinho do meu cabelo que é esse paradão porque eu tinha bastante cabelo e você foi um dos pioneiros nesse paradão de som aqui na região toda assim que virou ali dos anos 90 começando os anos 2000 eu comecei a fazer eu fiquei 15 anos na estrada tinha as vezes que eu saia de casa sexta-feira e voltava só domingo à noite tanto fazer evento sexta-feira na cidade sábado na outra domingo na outra e fazia muitos eventos ainda hoje eu faço baile flashback estou voltando a fazer e vou fazer um baile em maio agora ali em Cambira no Centro Comunitário e também estou voltando agora aos poucos depois de 3 anos o DJ Charles me convidou a fazer um Luau Automotivo em Barbosa Ferraz Luau Automotivo legal tomara que dê tudo certo dia 4 de maio a gente está por aí viu Barbosa? manda pra gente o que nós vamos divulgar pra você tá bom nosso programa está chegando ao final aqui mas se fosse pra você falar pro pessoal de casa que nesses 32 anos de carreira sua 32 anos de comunicação se você pudesse resumir esses 32 anos seu em um sentimento ou pudesse resumir em um momento da sua vida como é que você resumiria isso aí? resumiria em homem realizado homem com a família que é a base de tudo uma família sólida e eu busquei realizar meus sonhos eu vim da humildade como falei no início do programa ali do sítio em Rio Bom e consegui atravessar barreiras eu fui com muita dedicação com muita força e vontade eu adoro eu amo o que faço quando a gente ama o que faz não tem segredo não tem como ter errado você conquista o que você quer e virei também apresentador de televisão não posso esquecer que o canal 38 você passou por aqui no canal 38 comecei aqui o Juliano me abriu a porta primeiro canal de televisão que deu a oportunidade de fazer um programa aos domingos é aqui eu agradeço muito o canal 38 e virei apresentador de televisão também as portas estão abertas quem sabe estamos em negociações aguardem aí quem sabe não vem novidade para vocês acerta então Daniel Zé as perguntas chegando ao final obrigado a sua presença aqui deixando então o recado do pessoal de casa todos os dias na Jandai FM na Jandai FM isso a Jandai FM 103 é das 8h às 11h30 amanhã total música boa informação prêmios para você todo dia aquele ritmo gostoso alto astral depois eu vou para o informativo aí na AM no estúdio da AM em cadeia com a FM Tribuna Popular e à tarde de segunda a sexta das 4h às 5h o programa Turo do Tempo com os melhores hits do passado vem com a gente fique ligado na Jandai FM a melhor do vale olha aí gente um dia eu chego nesse patamar de fazer uma locação desse jeito gente estamos chegando no final aqui do nosso programa agradecendo Donizete pela sua disponibilidade de estar vindo aqui para a gente eu agradeço muito obrigado foi um prazer enorme conhecer você conhecer a todo o pessoal da produção aqui meu amigo Helber uma simpatia de pessoa Helber esse cara sempre é alto astral abraço abraço Juliano diretor aqui do canal 38 um abraço beijo no coração a cidade que eu amo cidade alta Pucarana alô minha Jandai de Sul alô meu querido Rio Bom que está assistindo meu vale um abraço até a próxima é isso aí gestos eu fico por aqui então amanhã estamos de volta aqui com o nosso essencial fiquem todos com Deus saúde e paz que o resto a gente corre atrás tchau tchau tchau